É difícil destacar quem foi o melhor em campo, vários jogadores se destacaram. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas duas partidas, e se na tua visão uma tem ligação com a outra. Boa noite, vamos por partes. Kleber, Xavier, Silvinho, Maurício, Fernando, Matheus, Fábio, Anderson Paixão e o Tafarel, obrigado por aguentar um cara que é chato pra caramba, e que quer saber de tudo a toda hora. E eles têm sido incansáveis nessa busca de trabalhos e de informações e de conhecimentos. O segundo, eu quero parabenizar o grande espetáculo que foi hoje. A torcida aplaudiu com muitos méritos a equipe do Peru, com um nível de confiança muito alto do Peru. De uma grande vitória que vinha, arrojada, no primeiro tempo agressiva, no seu meio pra frente, e que só nós conseguimos nos impor na medida que no segundo tempo também a aceleração do Peru estava muito forte e naturalmente ia cair um pouco. E aí os espaços de articulação de jogadores criativos e móveis, eles começam a aparecer. E aí apareceu o conjunto e as individualidades, Paula, que tu te referias, em cima dos espaços. Começou a cortar muito o Neymar, abriu a mobilidade do Coutinho pelo lado direito, do Renato pelo lado direito e do Dani. Começou a agredir por aquele lado. Então nós temos uma equipe que ela começa a ter alternativas de lado, de saídas. Quando ela tem no seu principal jogador, daqui a pouco uma marcação bem feita, como ela é executada. E aí ele fica aguardando pra ter uma outra transição, um outro momento, participar num momento mais avançado da jogada. Jogo muito difícil, muito feliz por ele, porque por esse grau de exigência, esse nível de enfrentamento que aconteceu. Eu não consigo linkar com a Argentina ainda. Eu só fiquei com o sentimento seguinte, pra gente ganhar um grande jogo, eu digo, vem pra cá, é um jogo muito difícil. Daqui a pouco tu não... eu queria assim, eu falei pra eles, terminei a palestra assim, ó, eu quero jogar bem. Resultado a gente não consegue controlar. Futebol tu não consegue. Mas desempenho sim. Fico de novo contente com desempenho. Hoffman, pode ir, por favor. Tite, boa noite, parabéns por mais uma vitória. Dessas seis, dessas seis vitórias, hoje eu tive a impressão que foi a que você mais mudou a seleção. Inverteu de novo o Renato Augusto com o Paulinho, abriu o Renato Augusto, centralizou o Felipe Coutinho, muito pela dificuldade imposta pelo Peru. Foi o jogo mais difícil desses seis? Cada um teve uma característica, não é? Nós conseguimos agredir e trabalhar a bola quando furava a primeira linha de marcação do Peru no primeiro tempo. Em contrapartido, se nós errássemos, também havia a criação do Peru. Também havia a infiltração. Também o Cuevas infiltrava, passava. Também tinha o Guerreiro no pivô para a chegada dos homens de trás. Então, cada um tem um campo, ele é muito rápido. Eu falei para eles, eu digo, como é que eu falei, ajusta a fina um pouco mais o passe. Eu chamo assim de pé de pelica, por quê? Porque se tu der o passe picado, a bola corre, tu vai errar e tu vai tomar o contra-ataque. Então, ajusta um pouquinho melhor o passe, um pouco mais da triangulação próxima, para justamente evitar esses erros. A troca de lado, ela acabou sendo um aspecto dos dois jogos importantes, porque como o Renato tomou cartão, eu não costumo trocar por causa de cartão. Mas eu deixei a jogada se apresentar, se apresentar, se apresentar, e daí o Cuevas continuou trabalhando pelo lado direito, nas costas do Renato, sobrecarregando. Porque o Fernandinho também tinha que fazer uma marcação no pivô, porque se a bola entrar livre no Guerreiro, tu vai terminar lá dentro do gol. Eu sei, porque fui campeão com ele no Corinthians. E nós tínhamos que cortar a linha de passe dele para não chegar no pivô. E o Fernandinho estava isso, então ficava sobrecarregado. Então, de novo, eu tentei deixar, tentei deixar, mas aí o Cuevas infiltrava. O Cuevas, eu digo, não, Paulo, troca de novo. E aí o Renato com o Coutinho, o que eles têm? Já do trabalho anterior do Dunga. Porque o Renato jogou pelo lado direito. O que eles fazem? Eles fazem alternância de movimentos. Daqui a pouco o Renato abre, o Coutinho vem para dentro. Eles fazem essa rotação do lado direito. No segundo tempo foi bem melhor. Tivemos também oportunidades. No primeiro tempo foram iguais. No segundo tempo nós fomos superiores, bem superiores. Ela teve, mas teve com um nível de concentração, de confiança, com uma energia da torcida. Só quem está aqui. Quem está fora assistindo é fácil. A energia que o torcedor passa aqui, para dentro do campo, e o espetáculo que teve, é difícil. Eu sei que vocês peruanos estão doídos, mas é digno. A gente sentia o quanto. Errava o torcedor, trazia o atleta de volta para dentro do jogo. É bonito fazer, claro que eu estou mais contente com o espetáculo tendo vencido. Mas fica aqui o meu registro e o respeito. A qualidade, ao trabalho do galera, ao torcedor que trouxe, e o grande espetáculo que aconteceu. Seu Zíris, por favor. Professor Tite, o Paraná lhe abraça e lhe agradece. São seis vitórias consecutivas, só alcançam o recorde de 1969 da seleção brasileira, para a preparação da Copa de 70. A pergunta é o seguinte, professor. Eu tenho acompanhado bem o trabalho da seleção brasileira. Me pareceu o jogo mais difícil. Esse jogo mais difícil, pela voluntariedade e a celeridade do Peru, foi altamente estafante para o Brasil. O seu time aprendeu a sofrer? Está preparado para sofrer? Ele está preparado a ter um nível de concentração altíssimo. Porque se nós não tivéssemos esse nível de preparação e não soubéssemos, não respeitássemos o Peru, o Peru ia nos atropelar hoje. Então fica aqui o reconhecimento. Mentalmente muito forte a equipe. Porque ela poderia sair do resultado onde ela venceu, com o tamanho e com a grandeza da Argentina, e natural e humanamente tu baixar a guarda. O que nós fizemos desde o início? Não. Nós respeitamos muito a qualidade. A gente sabia do Cuevas, da articulação. A gente sabia do guerreiro. A gente sabia da velocidade dos lados, das opções. Do chute de média distância. Nós tínhamos conhecimento das virtudes, e mais do que conhecimento, aprendemos enquanto humanos, e nós falamos na palestra, a respeitar o outro lado. Que se tu não fizer e tu não tiver, tu fica com soberba. E soberba é o primeiro passo para te perder. Por nós respeitarmos, nós mantivemos o nível de atuação. Equilibrado o primeiro tempo, porém bem superior ao segundo. Vamos às três últimas perguntas, começando aqui. As três últimas perguntas. Tite, desde a sua estreia, eu como técnico da seleção, com a vitória lá em quinto contra o Equador, seis jogos, seis vitórias, e agora pela primeira vez vai ter um tempo considerável até o próximo jogo, que é só em março contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa. Tem praticamente quatro meses até lá, sem convocação. Então, o que você vai fazer até o próximo jogo das eliminatórias, Tite? Primeiro eu quero pegar o link da pergunta anterior e dizer assim, vocês são culpados de hipervalorização de técnicos. Vocês ficam colocando e nominando técnico, e depois, às vezes, dizem assim, ah, mas valoriza demais. Vocês são os primeiros a ficar valorizando. Então, para quem está ouvindo, tem que saber que é um trabalho coletivo muito forte para que as coisas lá dentro aconteçam. E que o técnico aqui, eu quero ser porta-voz de outros técnicos, que a gente não fica se autodivulgando. Um. Segundo, já está programado com o Edu, que vai estar restabelecido do problema dele, ele já tem programado uma série de viagens, onde nós vamos acompanhar os atletas que são convocados, e outros que não foram convocados, e que estavam em convocações anteriores. Só para te dar um exemplo, Elias, eu queria assistir o jogo do Elias. E outros mais que foram, Luiz Gustavo, eu quero assistir o jogo do Luiz Gustavo. E de todos os outros, para que eu tenha o maior número possível de conhecimento e de acompanhamento para que eu seja justo. Eu vou errar, mas eu vou estar acompanhando e trabalhando nesse momento mesmo não tendo jogos. Professor Tite, José Luiz Orbe, de Antalha Radio, na cidade de Tarapoto. Tite se sente feliz com a filosofia asimilada por os jogadores da seleção brasileira? Pregunta número 1. 2. Você acha que ainda falta trabalhar na zona posterior, na zona defensiva, para que se faça mais sólida esta seleção? Na segunda parte, a solidez defensiva, nós ativemos e vemos mantendo. O Peru, no primeiro tempo, foi a equipe que mais teve perigo. Oportunidades, elas foram aquela do pau, mas gerou perigo. Perigo porque transitava perto da nossa área, em lances de infiltração difícil, por méritos do Peru. Porque ela tem essa solidez. É uma característica dela. Ela precisa evoluir no aspecto criação também. Ela precisa saber sair de momentos difíceis, onde a marcação do Neymar, daqui a pouco, tu criar um mecanismo, recompete a mim, daqui a pouco, de uma flutuação, de gerar superioridade numérica no meio campo. Bola parada, ela pode melhorar, apesar de nós termos, no primeiro tempo, duas claríssimas. Então, uma no primeiro e uma no segundo. Foi isso, eu acho. Foi a primeira e o segundo. Mas tem, o que mais, sintetizando a resposta, o que mais, eu digo, ela tem potencial de crescimento, essa equipe. Isso me deixa feliz. Contente pelo desempenho, com potencial de crescimento. A última, por favor, Tino. Tite, hoje o torcedor brasileiro é capaz de escalar a seleção do início ao fim. Ele enxerga um camisa 9 que não havia, enxerga um que vinha da China e não vinha bem aproveitado. Enfim, suas apostas foram bem sucedidas. Só que agora a seleção para de jogar e, março do ano que vem, a realidade pode ser outra. Alguns jogadores podem estar machucados, fora de forma, e desfigurar essa configuração que você conseguiu. Você gostaria que a Copa do Mundo começasse daqui a três dias? Sim, a segunda parte. E a primeira, eu ia falar, que M que parou. Que ruim que parou. A gente queria dar sequência. Isso é ruim profissionalmente. A gente dá sequência ao trabalho, ele é ruim. É aquele reinventar que eu tenho que ter em relação a técnico. Porque eu digo, pô, quero dar continuidade, ajustar aqui, vai lá. Daqui a pouco, sai. Interrompe. Bom, eu tenho que me virar nessa história toda. Muito obrigado, gente.